O velho ditado, uma imagem vale mais do que mil palavras, pode até parecer algo clichê. Mas a verdade é que funciona na prática. Com a correria do dia a dia e a preocupação com o trabalho e família, passamos a funcionar no automático, ficando adormecidos, incapazes de enxergar as maiores belezas e curiosidades do mundo à nossa volta. Mas claro que isso não é nossa culpa. Na maioria das vezes, agimos inconscientemente, sem mesmo se dar conta do que está ocorrendo. Mas o canal Megavídeo não deixa passar nada. E por isso, você verá hoje algumas imagens que mudarão a forma de como você vê o mundo. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Nordligene Essa é uma pequena cidade que fica no estado de Baviera, no sul do país, e conta com uma população de quase 20 mil habitantes. Até aí, tudo bem. Apenas ao observar os edifícios de Nordlangen, é fácil perceber que foram construídos no período medieval da história. Por esse motivo, a cidadezinha possui todo o charme e elegância de uma preservada vila europeia. Mas Nordlangen é bem mais curioso que isso, e acho difícil perceber o porquê apenas caminhando pelas ruas da cidade. Quando helicópteros sobrevoam a cidade e capturam imagens aéreas, vemos a mágica acontecer. Os limites da cidade são arredondados, dando uma forma oval para Nordlangen. Mas isso não é resultado de nenhuma ideia arquitetônica genial e revolucionária. Tudo aconteceu de forma natural. Historiadores dizem que há 14 milhões de anos, um meteorito de 1 quilômetro de diâmetro caiu no local, criando essa enorme cratera de 25 quilômetros. Os moradores não perceberam na época, mas estavam levantando a cidade bem no centro da cratera formada pelo impacto. Ainda bem que fizeram isso, porque hoje podemos admirar essa maravilha do mundo moderno. Imagens que podem mudar a forma como vemos o mundo. Grande Muralha da China Não é por acaso que em sua descrição essa muralha possui o título de grande. Ela conta com mais de 20 mil quilômetros de comprimento e foi construída muitos séculos atrás com a intenção de proteger o Império Chinês de possíveis ataques. Para se ter uma ideia, atravessar a muralha de uma ponta a outra seria como percorrer o Brasil de norte a sul duas vezes. Hoje em dia, é considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno e uma das construções mais características da China. Tudo isso é impressionante, assim como as imagens vistas de vários ângulos da muralha como protagonista. Em alguns momentos, temos a impressão de que ela não tem fim, gerando uma perfeita ilusão de ótica para nossos olhos. CEMITÉRIO DE PENEUS Se for usado do jeito certo, um pneu de automóvel pode percorrer em média 30 mil quilômetros. Assim que sua vida útil se encerra, esse tipo de item pode ser reciclado ou descartado. Nossa tecnologia ainda não é avançada o suficiente para se livrar com facilidade desse tipo de resíduo. Por isso, na maioria das vezes, os pneus são despejados em grandes áreas conhecidas como cemitério de pneus. De perto, posso confessar que não é nada bonito, convertendo-se em um perigo para a saúde com vários focos de água parada. Mas a imagem que pode mudar a forma como você vê o mundo deve ser tirada de um ângulo mais distante do lugar que se transforma em uma densa camada preta de pneus refletidos por todos os lados. O maior cemitério de pneus do mundo fica em Kuwait, nos Emirados Árabes, e pode ser visto até mesmo do espaço, como você pode ver nessa foto tiradas por satélite em 2012. Agora, nessa outra de 2015, é nítido o aumento do número de pneus descartados. Arco-íris É óbvio o motivo desses raios de luz terem recebido o nome de arco-íris, não é? Olhando além de uma janela ou de qualquer outro lugar, conseguimos perceber o formato de arco-íris que cruza os céus após a chuva. Um espetáculo de cores que embeleza a paisagem e melhora nosso humor instantaneamente. Mas sinto dizer que sua ideia de infância sobre o formato de arco-íris não passa de uma enganação. Na verdade, esse nome precisa ser mudado para círculo-íris, pois essa é a verdadeira forma desse fenômeno que paira no ar. Nesse vídeo feito na Rússia, podemos ver claramente a bola colorida que chega a quase tocar no chão. A física explica que, em teoria, todos os arco-íris são círculos, mas por causa da curvatura do planeta Terra, apenas a parte superior pode ser vista por nós. Para ver a totalidade desse show de luzes, é preciso estar acima das gotas de água que ficam em sua base. Isso, infelizmente, acaba com a lenda de que existe um potinho de ouro no fim do arco-íris. Mercúrio Esse é o menor planeta do nosso sistema solar e o mais próximo do Sol também. Além disso, Mercúrio também não possui luas, o que desvia um pouco da atenção que deveria receber para os planetas vizinhos. Em 2013, a Agência Espacial Norte-Americana divulgou imagens impressionantes desse corpo celeste em particular. A sonda Messenger, que está na órbita de Mercúrio há mais de sete anos, fotografou imagens inéditas do planeta, dando cor ao que parecia apenas um círculo caracterizado pela presença constante de crateras. A imagem destaca a diferença entre os diversos tipos de materiais que compõem o planeta, incluindo seus minerais. Embora as cores não reproduzam exatamente como o planeta seria visto por olhos humanos, conseguimos perceber o quanto Mercúrio pode ser espetacular. Encanamentos do Google O cachorro pode até ser o melhor amigo do homem, mas é o Google quem sana nossas maiores dúvidas com relação a qualquer tipo de coisa. Afinal, digitar na aba de pesquisas e receber a resposta poucos segundos depois é algo incrível. Mesmo sendo um ótimo lembrete, ainda não é isso que vai mudar a forma que vemos o mundo. Assim como outras empresas, o Google também possui sedes espalhadas por todo o mundo, e essas centrais precisam ser abastecidas com água que será usada para consumo, limpeza e resfriamento, por exemplo. Mas quando se trata de Google, até isso pode ser impressionante. Nem é preciso dizer muito, basta que você observe imagens das tubulações. É um show de cores para todos os lados, despertando o espírito de infância que adormece dentro de cada pessoa. Mas isso não serve apenas para decoração. Os canos azuis transportam água fria para resfriamento, e os vermelhos carregam água quente. Cada cor representa uma função diferente dentro da central data da empresa. Escalando o Monte Everest Uma das montanhas mais famosas do mundo, o Everest detém o posto de monte mais alto do planeta. Décadas atrás, eram poucas as pessoas que se arriscavam a escalar os seus 8.848 metros de altura. Mas isso mudou com o decorrer do tempo. Depois que Edmund Hillary alcançou o topo da montanha em 1953, quase 6 mil pessoas repetiram o seu feito até os dias atuais. Atualmente, é comum ver filas de pessoas subindo a montanha de gelo, todos juntos, como se estivessem na fila do banco. Pelo menos, o tamanho é bem parecido. Imaginando o perigo que esses alpinistas enfrentam, é espetacular observar essas imagens. Os dois lados de Nova York Nova York é uma das cidades mais famosas do planeta, sem dúvida nenhuma. Além da forte influência como ponto turístico, é referência no quesito economia e tecnologia. Mas para dividir espaço com sua arquitetura urbanística e os vários prédios que identificam a cidade, existe o Central Park. Uma reserva florestal que se localiza no centro de Nova York, como se tivesse sido colocada ali por engano. Olhando essa primeira imagem, percebemos a diferença. Vista de relance, seria fácil deduzir que se trata de dois lugares completamente distintos. Do lado direito, estão os edifícios comerciais e residenciais da cidade de Nova York. Do lado esquerdo, o Central Park, trocando as cores firmes do concreto pelo verde da natureza. Pirâmides do Egito e Cairo Destacadas como a única maravilha do mundo antigo que ainda está de pé, as pirâmides do Egito são verdadeiras relíquias. Por isso, muita gente espera um dia realizar o sonho de visitar essas grandes obras de arquitetura antiga. Ainda bem que temos a tecnologia humana à nossa disposição. Com ela, podemos visualizar imagens das pirâmides mesmo nunca tendo estado lá. Ao observar vídeos e fotos das pirâmides de Gizé, por exemplo, temos a sensação de um lugar completamente isolado no meio do deserto africano, onde é impossível chegar sem a ajuda de um guia. Mas não é bem assim. A cidade do Cairo, uma das mais famosas do continente, foi construída em volta dessas pirâmides e basta se distanciar um pouquinho delas para perceber isso. É possível, por exemplo, almoçar em um restaurante renomado enquanto visualiza de longe a imagem das pirâmides de Gizé. É possível que você nunca tivesse visto as pirâmides por esse ângulo. Então, isso pode mudar a forma como você vê o mundo literalmente. Gostou dessas imagens? Qual delas é mais impressionante em sua opinião? Conta pra gente aqui nos comentários. Ah, e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo!